Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tá Na Moda com Zé Filho. Gente, mais um vídeo para você que nos acompanha. Aqui, mais uma vez aqui com a Neide do Boa Neide. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa fábrica Exalio Moda Íntima, aqui direto de Fortaleza, para atender você com muito carinho, tá? Pessoal, você que nos acompanha já conhece a Neide, mas você que chegou agora, caiu de paraquedas no canal Tá Na Moda com Zé Filho, nós estamos direto da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, aqui na Exalio Moda Íntima, que é fabricante, fornecedor e distribuidor em moda íntima e lingerie para todo o Brasil, gente. Então, bora aqui acompanhar aqui as novidades da Exalio Moda Íntima. Gente, a novidade hoje, eu trago para vocês, a gente vai apresentar o produto em algodão, tá certo, gente? É muito comum hoje vocês encontrarem aí calcinhas em algodão, mais uma calcinha em algodão muito fraco. Eu tenho que fazer a defesa do nosso produto, porque, olha, gente, você dá para ver aqui, olha, ela é larga. Zé Filho, tem um forro, olha, essa costurinha aqui, é porque é duplo, ó. Olha só a qualidade disso aqui por dentro, tá certo? Toda bem trabalhada e detalhe, esse algodão aqui, eu não posso chamar ele de coto, porque o coto, ele é grosso, ele é áspero, mas é um algodão que tem lycra, é muito confortável. Olha, gente, para você pegar assim, olha, olha, mostra bem assim, né, filha, ó. E os tamanhos dela, ela vai tamanho M, G, 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 vai até o 46, tá certo? E essa calcinha aqui, no atacado, com mais de seis cores, são sete cores, né, filha, olha, sete cores aí para o cliente desfrutar aí das cores, né? E o preço de atacado, né? Sete cores para você, seis e cinquenta, gente, não é aquele algodãozinho fio trinta, não. Ele é um tipo, vamos dizer, um tipo de cotinho, mas não é aquele grosseiro, é o peletizado, macio, todo bem trabalhado. Gente, olha, você pensa que não faz diferença, mas faz sim. Quando o cliente usa uma peça dessa, que tem conforto, tem modelagem, quando ele lava, e ela não se quebra, e ela permanece, então o cliente vai pedir para você exale moda íntima. Então, para você ganhar dinheiro, entre em contato aqui com a gente, nós temos esse modelo, esse formato aqui, ó, de seis e cinquenta, vai até o 46. Neide, o cliente querendo entrar em contato com vocês, existem as redes sociais, quer o Instagram, o YouTube, como é que funciona aí? É, você entra no nosso site www.exalemodaintima.com.br, você já pode fazer o seu pedido lá no nosso site, né? Aqui a gente tem as meninas já atendendo, já fazendo aí o atendimento direto aí com vocês, e uma observação, não faz o pagamento, tá, gente? Não faz o pagamento, baixa aí logo, a tela principal lá, a tela de entrada vermelha lá. Não faz o pagamento, tá, para você reconhecer aqui o nosso site, ó, tá vendo? Exalemoda Intima. Não faça o pagamento sem entrar em contato com uma de nossas atendentes. Tá certo, Zé Filho? E também acompanha a gente no arroba Exalemoda Intima, né, no nosso Instagram. E temos aqui, ó, aquele mesmo material, o algodão com lycra, peletizado, confortável, tamanho plus, vai até o 48. Olha, Zé Filho, as mesmas cores. Pega aí, para o cliente ter uma noção aí, ó. Isso aqui é o, olha só, 46, tá certo? Tem a rendinha aqui, para dar mais aquela peçazinha mais romântica, né, para aquelas senhoras também. Preço de atacado para você, R$7, tá? R$7, então, sete cores e temos a basiquinha para as meninas aí, ó, PMG e GG, tá? As basiquinhas de R$6, olha. Deixa eu mostrar aqui, Zé Filho, ó. Olha só, gente, olha a qualidade. É macio, confortável, feito todo com linha de elanca. Então, olha, não perde oportunidade para você, tá certo? Entre em contato conosco, com as nossas revendedoras. Pessoal, o número do contato da Isalemoda Intima vai ficar aqui, é esse. Ou através do site, pessoal, da Isalemoda Intima.com.br Ou através do arroba do Instagram, arroba Isalemoda Intima, né, tudo junto. Através do número do WhatsApp também você vai entrar em contato, vai ter várias assessoras aí, vendedoras para atender. Vai lá no site ou no WhatsApp aqui direto. Questão de entrega, Neide. Entregamos para todo o Brasil, tá certo, pessoal? Correio, aéreo, rodoviário, excursão. O frete ao transporte é da sua preferência. O frete é por conta do cliente, mas a gente trabalha junto com você para procurar o menor frete possível. A gente faz a cotação sem nenhum compromisso, tá certo? Pessoal, lembrando que a Isalemoda Intima é fabricante, é fornecedor, lingerie, calcinhas, tem várias, né, Neide? Baby doll, camisola, moda para dormir, short segunda pele. Gente, nós não terceirizamos, nós fabricamos. É com carinho, é com qualidade que a gente apresenta esse produto para você. Sem esquecer, pessoal, que tem vários comentários de milhares de compras que aconteceram. As pessoas vão lá e comentam aqui. Tem vários vídeos aqui da Isalemoda Intima. É verdade. A Isalemoda Intima é parceiro do canal. É seguro comprar. Então, 100% seguro você comprar aqui na Isalemoda Intima. E eu quero agradecer a você que faz questão de mandar o seu vídeo para nós, de elogiar, de agradecer. Estamos juntos, trabalhando com todo carinho para que você, juntamente conosco, né, a gente consiga a excelência do nosso trabalho. Pessoal, vamos encerrar o vídeo. Não esquece de se inscrever, deixa seu like, teu comentário, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Fiquem com Deus. Beijo. Até a próxima.